Olá pessoal, olha quem tá aqui de novo Voltei gente Nossa amizade tinha acabado no último vídeo Mas Merliano pediu perdão E eu voltei Hoje eu e a Noa vamos gravar uma tag E a gente espera não terminar a amizade A gente só faz vídeo pra testar mesmo Até que ponto vai a amizade Porque essa tag mais do que as outras Essa tag é testando a amizade Qual é a minha comida favorita? Você quer falar primeiro? A sua comida favorita? A comida favorita da mãe Mi é Lá vem Pizza, lasanha, massas Véi, você é muito ruim Eu não gosto Você comemora o seu alimento Vocês começaram no local de massas Mas lá não vende só massas Eu comi batata frita E outra coisa Eu gosto de minha comida preferida Que eu sempre peço no restaurante Quando eu conto meus pais é Batata frita e picanha Tipo, uma coisa muito gordice Carne, gente É uma carne E a minha? Nossa, gente Não façam a mínima A mínima ideia Deixa eu pensar Arroz Feijão O bicho vai ser frita e tomate Jamais Feijão Jamais Todo mundo já teve uma fase da vida Que esse foi o prato preferido Nunca Nunca foi um prato que eu não gostei Sempre gostei Se servisse eu ia adorar Todo mundo gosta disso Mas fala Ah, meu preferido Não Gente, eu adoro churrasco Eu também adoro carne Igual a Anô Mas uma outra coisa que eu gosto demais É brócolis e couve-flor Eu adoro Ô menina, você não vem Você sabe disso? Eu não sei Brócolis com mussarela e molho branco E presunto Eu faço isso de presente de aniversário todo ano Sabe? Na primeira pergunta A gente já vê que eu... Não, a primeira pergunta A gente vê que as duas adoram carne Mas que as duas não gostaram de comer carne A gente já foi em algum churrasco? Não No aniversário do Henrique Um churrasco? Não, que eu anoto Segunda Qual o meu lanche do McDonald's favorito? Tem um hambúrguer certo O que você sempre pede Tem Posso falar o seu? Pode Cheddar Errou Quarteirão Errou Big Mac Não, velho Eu vou falar não Errou Errou Primeiro acabou O que é? É o Mc Chicken Quem gosta de Mc Fishing? Não é Mc... Oh, eu adoro O Mc Chicken é o hambúrguer de frango Também Hambúrguer de frango com uma maionese e alface É muito gostoso E o meu? Cheddar Mac Mel Cheddar Cheddar Não sabia Mas eu acertei Porque a Melina é clichê, né? Eu só gosto do que eu muito gosto Eu adoro queijo Eu adoro cheddar Do que eu tenho mais medo Do que eu tenho mais medo Você Você? Do que você mais tem medo? Você Ó Sem queimar meu filme Porque eu não sei quem vai ver esse vídeo Então, por favor, né? Tá, eu vou Também que eu tô tentando manter a pose nesse Que no outro foi assim, gente Roroso Quem não viu o outro vai estar o link aqui embaixo, tá? Os outros dois Pôr da tag do Tchelibori Não Por favor Não ir pro intercâmbio Não, é mesmo A gente que eu te conheço Você falou que quer fazer o intercâmbio Não, nunca Gente Se não for Não dá vontade de Deus Tá, então deixa eu pensar qual que é o seu nome Ah, não Ô, você quer acertar Não tem chance não Uma vez, errou Qual que é o seu maior medo? Meu medo é de tipo assim Não conseguir alcançar as coisas que eu quero Por quê? Então, acerta aí Não conseguir fazer o intercâmbio O intercâmbio é uma das coisas que você mais quer Não, mas amiga Isso é uma coisa A curto prazo já Eu falo assim Tipo assim Formei na faculdade Fiz mestrado Tá, mas você tem medo de não fazer o intercâmbio? Não, eu não tenho medo não Se isso não acontecer Acabou Mas vai acontecer Tá vendo? Você tá falando Acabou Porque você vai Sabe o que vai acontecer Então Se chegasse pra você e falasse Não vai acontecer Você ia ficar triste Você tem medo assim Por favor Não, não é Vem Gente, deixa eu conhecer Meu maior medo Meu maior medo? Não, não é Não, mas é isso Qual que é o meu maior medo? Perder minha amizade Sério mesmo Perder a amizade dela É o meu maior medo Se você continuar com esse comportamento Eu ia perder ela Muito fácil Só acho Qual que é o meu maior medo? Vai, se você tiver medo de chuva Você sabe que eu tenho medo de chuva Ah, medo de chuva e egoísta no desvio de guardar chuva Vou te lembrar essa história E você sabe qual que é o meu maior medo assim? Porque eu já falei mil vezes Mil vezes Não ser Não ser Não ser Blogueira Não ser Não ser Não ser Não ser mãe Não ser mãe Você é o maior medo? Eu já fiz tipo todos os exames possíveis Pra eu ter certeza Que tá aqui no meu nome A minha é toda assim Oh meu Deus Calma, minha filha Você vai ter seu fim É O que eu não comeria por nada Posso falar o seu? Pode Você não vai acertar Você não vai acertar Pode falar Que amo Não Gente, não como por nada Acho que é caqui Que fala um negócio amarelinho Que tem tipo uns pelinhos Ah, é um trinco com arroz Tem horroroso É piqui Caqui Caqui é vermelho Piqui, gente Que tem fedido horroroso nojento E eu O que eu não comeria por nada? Barata Nossa, você só foi muito ruim Você sabe Não sei, velho Não sei, velho Não sei, velho Então, como que é que eu acerto? Me conta agora aí Mamão Ah, Melina vira gente Qual item de make é indispensável na minha necessaire? Ó, o da Melina é a massa de concreto, né amiga? Tem que passar Tô brincando Não sei Corretivo Não E o meu? Nossa O seu? Pó É Gente Noemi passa pó toda hora Não passa Toda hora Se tiver aqui No cursinho ela passava Mentira, velho Eu nem ia maquiada pro crono Não ia Mas na hora que você se assinava Que a pele tava olhando Eu ficava Lavando o rosto Gente, dá pra ver, né? Minha pele é muito nervosa É Gente, eu saio sem base Mas eu saio sem pó Não, não que eu não saia sem maquiagem Sai sem maquiagem todo dia Eu só passo maquiagem no final de semana Olha, uma coisa que sempre tem na minha bolsa Sempre, sempre, sempre É Cigarro Se não me acontece a tarde Cigarro e a bebida Que horror Assume, Mel Assume que é o cigarro Eu odeio cigarro Eu já falei aqui em vídeo De 50% sobre mim Que eu não gosto do cheiro Nem do cheiro Mó Engasiado Uma coisa que sempre tem na minha bolsa É batom Ela era até conhecida na época da escola Como Gente, pode chamar ela de chimbiquinha Por causa do meu charme Meu chimbiquinha Trocava de batom Do blog da chimbica Todo horário Gente, vamos lançar uma hashtag Blog da chimbica Hashtag o quê? Blog da chimbica Blog da chimbica O lugar Cite uma mania minha A mania da Mel Essa é chata, né? Acho que chega a ser um defeito Mas é isso, amiga Tem várias manias Agora a mania da No Insuportável É ficar mexendo nessa franja nela Que ela não para de Toda hora passa a mão nessa franja Agora a franjinha está presa ali Com o pregadão Parei Que eu obriguei Para gravar o vídeo Quem obrigou? Vai ser um defeito Ninguém A mania dela é mentira, gente É mentira É um pecado O pecado é mentira Tem várias manias ali Ficar fazendo careta no vídeo E achando que é bonito O que mais me irrita? Nossa, vamos ver se vai acertar Ó, gente Falar o que mais me irrita É muito fácil É só Tudo irrita a Noemi Noemi é a pessoa mais irritada Não, não Pessoas mais irritam Noemi Se você é um ser humano Você imita irritador Não, gente Animais também Cachorro Menina Cadê o cachorro da Mel? O cachorro da Mel me irrita Porque ele fica numa lobição em mim Que eu nunca ouvi Sabe o que é que te irrita? Amor Amor te irrita Amor Não Sabe o que me irrita? Gente A pessoa quer começar com você Ela tem que te pegar Ela tem que encor... Ah, Melina É assim Você... Ou eu preciso achar uma coisa Mas meu irmão me irrita muito fácil Eu acho que todo irmão me irrita Eu tô tentando pensar o que ele faz com esse que me irrita Não Me irrita Seu irmão Qual do dois? O Jean Ele é o resumo da irritação Ele possui todos Tudo Dicionário da Mel Tudo que me irrita O Jean faz Lucas até que não Mas o Jean Qual é a minha cor favorita? Lilás O quarto da Mel era o lilás Ela pintou ele de... É lilás? Não A minha cor preferida já foi lilás Você não vai aceitar a minha cor preferida A minha cor preferida É a sua cor preferida Qual que é a minha cor preferida? Eu não tenho cor preferida? Não Não Tá vendo? Você me conhece? A minha cor preferida Qual que é a cor do meu vlog, Noemi? Verdiago Como que você tem a audácia de dizer que essa é a minha cor preferida? Você não gosta de verdiago? Não Eu gosto, mas... A cor que eu mais tenho gostado Preto Vermelho Não, é nude Adoro nude Não A cor que eu mais gosto é a cor... A cor retrô É a cor da minha havaiana Qual que é a cor da minha havaiana? É nude Aquele esmalte lá que eu passei 300 vezes É esse esmalte aqui Não posso ir de perto não que... Dá problema Uma cor assim, gente Um rosa meio retrô Meio nude Eu vou fazer a conclusão do vídeo Concluímos que... Eu e a Mel a gente não encontra Dá pra contar quantas vezes no ano a gente encontra Mas é verdade Mas a amizade continua É isso que é importante Ela me manda WhatsApp, áudio Ela não responde Ela fala assim Não posso ouvir agora Três dias depois Ela responde E tem a audácia de falar que eu não respondo ninguém Você também não responde não E a Noemi ainda tira o visualizador do WhatsApp Pra ninguém saber que ela não tá vendo Que ela tá vendo e não tá respondendo Gente, gente Eu não gosto de me sentir impressionada Mas você não sabe o que eu mais gosto na No Porque a Noemi, ela adora o telefone A gente fica muito tempo no telefone A Tim Quando ela tem o celular A nossa ligação 500 vezes Porque na casa da Noemi não tem sinal E a Tim sempre É uma orgulha Na casa da Noemi não tem sinal Só no segundo andar E aí a ligação cai toda hora Mas a gente vai retornando, retornando E consegue mesmo a ligação caindo Ficar duas horas no telefone Então eu adoro falar Mesmo distante a gente sempre tá falando E quando eu passo por alguma situação muito difícil Muito difícil Ela não me conta Eu conto sim Você me conta depois o que aconteceu Ah, mãe Então, como que a gente conta uma coisa Eu não sou evidente, né? Nossa, menina Você é boa, velho Assim, a gente Estou passando por um problema Com a minha família Eu não passo por problemas Uhum Passa não Acabou de chorar aqui no meu ombro Até troquei de roupa Tanto chorar Bom, pessoal, é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não deixe de clicar em gostei De compartilhar o vídeo De se inscrever no canal Se você ainda não é Segue a Melina no Instagram, gente Curte essa outra dela Ela me pede pra eu curtir Mas não dá Eu fico mandando mensagem Falo lá Amiga, viu? A foto nova que eu coloquei Eu não falo isso Eu não falo isso Oh, que viagem, velho Isso é muito Isso é muito mentirosa Gente, não dê credibilidade pra Melina Ela só mente Primeiro ela desmentiu O cigarro que eu uso de agosto Você falou que eu chorei no seu ombro Você trocou de burro Eu sei Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você também tem uma amiga assim Muito louca Que você tá desconfiando da amizade dela Faça esse teste Pra descobrir que ela realmente Ela não acerta nenhuma Se permanece a amizade Porque o amor é o que importa Beijos O Instagram da Noemi vai estar aqui embaixo Os vídeos que ela já participou também E... Tchau Não, meu, velho Para Não, eu não sei Para o vídeo